Hoje eu vou ensinar como conseguir itens verdes, vamos lá! Primeiro vai aparecer na tela Vocês cliquem que tá Esse daqui Vamos lá A gente entra no jogo, vou ensinar como conseguir o fone Fone rosa É bem fácil e simples Entrando no jogo, que vocês podem ver Espero carregar Entrando no jogo pra vocês verem Vai ter uma setinha, olha Né? E nós vamos seguir Com o seu nome, o EasyCplayer Que vocês podem ver Vocês vão aqui, que vocês podem ver Aí vocês vão clicar esse aqui, olha Circular Isso aqui Só vão clicar Aí nós vai processando Aí conseguimos o microfone Vou pausar até que sai do jogo Dentro do jogo vocês podem ver Em seu avatar Vai personalizar Em acessórios Em acessórios Pra mim não aparecer a bolinha Cata É gente, esquece que eu falei Bora, bora pro próximo O próximo vai ser Experiência de conceito Vou escrever aqui na tela Tai Verde Verde Dez Tá Tais Verde Entrando no seu Pode conseguir Três itens Soft No seu avatar Três itens Soft Três itens Nós estamos entrando Entrando no servidor Estamos entrando no servidor Né Pausa até que carrega Ah É pausar Mas carregou Você vai spawnar Tá toda bugada aqui Cês Spawnam aqui na Toro Toro Aí vocês vão aqui Três Aí Agora bora sair no jogo Esperando Esperando carregar Aí Tá bom Cês vão aqui Em avatar Personalizar A noite Conseguir esse Chapéu Né Em rosto Que cê Consegue Esse óculos Vou Circular Que cês Conseguem Esse óculos Né Encosta Cê vai Ver a coisa Mais linda Mais linda Aí cês Conseguem É que cê Vou furar aqui Olha Cê Vai lá pro próximo O próximo Vai ser Tô escrevendo aqui na tela Kiss Não Em outros Não Aí cês Vai Clicar Esse daqui Esse daqui Esse daqui Vamos aqui Né E nós Vai clicar O primeiro Que aparece Na tela Cê Vai clicar aqui Esse jogo Aqui Olha Esse jogo Aqui Olha Aí vamos Entrar nele Bora esperar Esperar Gente Não Liga Que Chegando aqui O que aconteceu É aqui Na vida real Chegando aqui Colocar uma seta Cê Vão Seguir Até aqui Olha Onde que eu circulei Tá aparecendo Na tela Pra vocês Cê Vai aqui Cês Vão aqui E depois Vcês Vão virar Vcês Virar Vcês Podem entrar Um desses Dois Elevadores No caso Nós Podem entrar Um desses Dois Elevadores Aqui Agora Vão Aí Cê Vou colocar Uma seta Aqui Pra vocês Aí Aí Vamos Entrar Espera Espera Carregar Né Deixa Deixa Espera Aí Aí Cê Vai Que eu Vou Cês Vão Aqui Né Aí Cês Vão Fazer Emblema Aqui Olha Um emblema Aqui Agora Vamos lá Ver as roupas Entra aqui Que vocês Podem ver Sem Despersonalizar Clique em roupas Pra mim Não tá passando Porque Já consegui o item Cê Vai Com Minutas Clássicas Cê Vai Conseguir Essas Duas Roupas Que eu Vou Mostrar Que eu Dá Uma Cipulada Aqui Né Esse aqui É o masculino E esse é o feminino Em calças Cês vão ver Pode ser Tanto Pra Feminino E masculino Cês vão Essa Aqui E essa calça Aqui Bem Bem Soft Né Gente Espero Que Goste No Vídeo Gente Espero Ter Gostado No Vídeo Não Não Esqueça De Vai Aparecer O Negócio Bem Importante Like Ah Não Ficou Muito Feio Não Ficou Muito Feio Like Like Que Que é o azul Se inscreve Que é o vermelho Bye Meus amores Bye Meus amores Tchau Tchau